Casablanca 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 Música Când-o aparente em saco, sou mais susto de caro Mãe, não se busca o mineiro, não tem esteja Zimei, sou mais prazer, sou mais prazer Para o salte, casa prazer O privado, não pra nada, só para a vida Para o salte, sou mais prazer, sou mais prazer Para o salte, casa prazer O privado, não pra nada, só para a vida Para o salte, casa prazer Casabaca, casabaca, casabaca Yeah, yeah, yeah Hey! Hey! Corombeis na Noronha Corombeis na Noronha